Alô meu amigo João Paraíba, é um prazer muito grande pra mim e o privilegiado sou eu por estar hoje aqui em Campo Grande na minha querência, que eu tenho duas querências, eu tenho várias querências eu nasci em Gaúcho, mas a mesma essa terra aqui que nem no Rio Grande do Sul, que isso aqui também é um pedaço do Rio Grande do Sul então é um prazer muito grande João Paraíba, eu estou te recebendo aqui e vou fazer uns videozinhos aqui uns bugiozinhos, feijãozinho com arroz, que eu não sou aquele grande gaiteiro, no tamanho eu sou no tamanho não tem outro maior né, mas na gaita é desse tamanho, que nem diz o porca véia na gaita mesmo é desse tamanho né então um abraço pra vocês, eu fico muito feliz, e o privilegiado sou eu de conhecer essa figura por meu amigo João Paraíba, que é um irmão, que a partir de hoje é meu irmão e um abraço pra vocês, e eu vou deixar umas brincadeiras aqui, se gostarem eu fico muito feliz e temos aí na parada vamos ficar uma rangerita daquela de levantar véio e aí 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 Mais curto do que coisa de porco, né?